O que é essa Coca-Cola? Vai sair outra difícil. Calma aí, mané. Minha mãe já tá chegando no supermercado. Aposto que ela foi com o frigideiro, né? Coca-Cola, hein? O frigideiro é Coca-Cola. Aposto a quanto? Aposto o gatão? Aposto. Oi, gente. Manhê, você trouxe Coca-Cola, não é? Coca-Cola, claro. Gatão, eu dou Coca-Plan, sim ou não?